Olá, muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo para mais uma Cyber Live. E para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. Fundador do SVD, uma escola online de cibersegurança pessoal. E meu propósito aqui, neste canal, com o CyberDev, é ajudar indivíduos comuns a protegerem seus dados e navegar de forma segura na internet. Bom, e hoje eu vou falar sobre como se proteger do roubo de contas online. Roubo de contas é o maior tipo de fraude digital no Brasil. Esse foi um levantamento da Allow Me. E segundo este levantamento dessa empresa, que é uma plataforma de prevenção de fraudes financeiras, eles levantaram, eles fizeram um levantamento, onde constatou que 72% das fraudes registradas foram do tipo fraudes de roubo de contas, com a maior parte ocorrendo no celular, a partir de aplicativos maliciosos ou sites fraudulentos acessados a partir do smartphone. E aí, na sequência, em junho, saiu aí também nos portais a notícia de que o roubo de contas de brasileiros quase dobraram em 2023. Isso ainda na metade do ano. Ou seja, logo na metade do ano de 2023, o número de roubo de contas já havia sido dobrado em relação a 2022. Bom, e qual a razão para isso acontecer, né? Então, basta você olhar aqui o número de visualizações deste vídeo e comparar com as visualizações nos vídeos que você encontra ali na aba em alta, número de views em shorts, de vídeos de entretenimento, curiosidade, e você já tem uma pista do porquê, né, isso acontece. É claro, uma das causas é o fato de que as empresas não conseguem acompanhar os atacantes. Apesar de elas investirem pesado na segurança dos seus sistemas, dos seus serviços. Mas, claro, tem a parte do usuário, né? Parte da culpa é do usuário, como você verá em alguns exemplos que eu vou trazer aqui durante esta Cyber Live. Bom, se as empresas estão investindo pesado e ainda assim não estão conseguindo garantir a segurança dos usuários, cabe então, aí mesmo é que cabe aos usuários, fazer a sua parte e se precaver. E eu vou trazer aqui, daqui a pouquinho, eu vou trazer formas de você se defender deste ataque, desse tipo de ataque, o roubo de contas. Mas antes, para colocar todos aqui na mesma página, o que é o roubo de contas digitais? Roubo de contas digitais, ou a sigla ATO, que é um termo em inglês, Account Takeover, é quando um cybercriminoso, uma equipe de cybercriminosos, por meio de técnicas avançadas, seja de engenharia social ou explorando brechas em aplicativos, sistemas ou serviços online que armazenam tais contas, dados de contas, através destes ataques, desses e outros tipos de ataque, eles conseguem obter as credenciais de acesso a uma ou mais contas da vítima. Geralmente, quando ele consegue atacar uma conta, ele consegue invadir várias outras, devido a alguns problemas que eu vou trazer aqui. E os principais alvos são contas com alto valor para o atacante, como e-mails, redes sociais, acesso a plataformas financeiras, como bancos, corretoras e WhatsApp, que hoje em dia todo mundo utiliza o WhatsApp. Então os criminosos, os cybercriminosos, estarão ali, estarão atacando ali essa plataforma. E aí, o que eu coloquei em negrito aqui? Alto valor para o atacante. Porque as pessoas às vezes se confundem e acham que porque aquilo não é importante para ela, não vai ser importante para o atacante. E aí elas não dão a devida atenção em certas informações que elas compartilham na internet, porque para elas, aquilo não tem valor, mas para o atacante tem. E na maioria das vezes, através deste dado, que a pessoa não considera como de grande valor, é que ele consegue chegar a dados importantes sobre a vítima, como contas de e-mail, senhas, acesso a plataformas online, informações bancárias, enfim. Tudo isso por conta desse deslize da pessoa em compartilhar dados demais, não se preocupar com a privacidade. E aí, de novo, quero sempre reforçar, uma vez que você não se preocupa com a sua privacidade, você acaba degradando também a sua segurança. Porque o atacante, através destes dados que ele vai coletando, ele vai inevitavelmente chegar a dados de alto valor para ele e certamente para você também. As consequências disso. As consequências do roubo de contas online. Vamos a elas. Assumir o controle total da sua conta. Então, imagina você ter uma conta de e-mail que você usa há anos e aí esse criminoso, esse atacante, ele passa a ter controle total a tudo que você trocou ali, todos os dados, todas as mensagens, tudo que você recebeu através daquele e-mail, compras online, contatos profissionais, contatos com o seu chefe, enfim. Tudo que você armazenou nesta conta de e-mail, o atacante tem acesso a ela para praticar todo tipo de crime que você possa imaginar contra você e contra as pessoas que interagiram com você a partir dessa conta de e-mail. Pode ser uma conta de e-mail, pode ser uma conta de rede social também. Ele controla a sua rede social, a sua conta da rede social, talvez sem que você saiba, ou talvez depois que você descobriu, já era, ele já conseguiu aplicar golpe em muita gente. Enfim, então assumir o controle total da sua conta. Consequência dois. Acesso a todo o conteúdo histórico de mensagens, fotos e postagens de redes sociais, por exemplo. fotos que você deixou reservado no privado, ou talvez que não estão públicas, e ele teve acesso, e através dessas fotos, fotos da sua, íntimas, ou da sua família, e aí ele pode usar essas fotos para criar perfis falsos em redes sociais, para atrair outras pessoas, ou sabe-se lá o que, você deve imaginar o que pode acontecer, uma vez que fotos da sua família, filhos e tudo mais, caso você tenha, caia na mão de criminosos, né? e postagens, é claro. Postagens comprometedoras ou não? Enfim. O que mais? Ele pode assumir a sua identidade, sem que você saiba. Então, de posse da sua conta, ele pode se passar por você, para realizar compras em seu nome, para poder entrar em contato com empresas que você tem, fornecedores, parceiros, enfim, solicitar empréstimos, resgatar, seguro da compra que você faz. Como você faz compra? Tem a opção de você ter um seguro. O que ele pode fazer? Ele pode solicitar a garantia estendida de produtos que você comprou, em seu nome, por exemplo. Então, ele vai lá e resgata o valor, então ele pode se passar por você, e pedir a garantia de produtos e equipamentos que você comprou online, por exemplo, assumindo a sua identidade. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Ele pode, por exemplo, se passar por você no WhatsApp e entrar em contato com empresas de serviço de internet, por exemplo, o seu ESP, para quê? Para obter lá os dados da sua rede, da sua internet, acessar a sua conta, transferir plano de dados, pegar as milhas que você acumulou aí no aplicativo, ou os pontos que você acumulou nos aplicativos aí da operadora, que seja. Enfim, as possibilidades são várias. extrair uma lista de todos os seus contatos e aplicar golpes neles. Basicamente, adiantei ali em cima, né? Então, ele vai lá e extrai uma lista dos contatos no seu e-mail, e a partir dali começa a tentar aplicar golpes nas pessoas, começa a pedir dinheiro emprestado, se ele conseguir clonar a sua conta no WhatsApp, por exemplo, roubar a sua conta no WhatsApp, ele consegue aplicar golpes nos seus contatos ali no WhatsApp, por exemplo. O que mais? mais cometer fraudes em seu nome como se fosse você. Por exemplo, ir lá e fazer, realizar a fraude da garantia, solicitar lá o resgate da garantia em seu nome, realizar compras no seu nome, coisas no mercado, caso você costuma fazer isso através do WhatsApp, por exemplo, então ele pode ir lá, fazer compras em seu nome, utilizando os dados de pagamento salvos, talvez que você manteve salvo nessas contas online, ali, por exemplo, no e-mail, ou mesmo na rede social, ele pode fazer isso, ele pode fazer compras em seu nome, por exemplo, e com o seu cartão, inclusive, caso você tenha cadastrado aí na sua conta de e-mail, enfim, caso ele encontre esses dados, e se você utiliza esse e-mail, há tanto tempo, corre-se o risco de você ter armazenado isso em algum momento, e ele ir lá e obter esses dados, dados do seu cartão aí, por exemplo, fotos de identidade, enfim, clonar conta, clonar sua conta e usá-la em outras redes sociais, o que pode acontecer? Ele pode pegar todos os dados, que você utilizou para criar a sua conta no Instagram, no Facebook, e criar uma conta em uma outra rede social que você quase não utiliza, por exemplo, sei lá, Snapchat, talvez, ou você, sei lá, não utiliza TikTok, aí ele vai e cria uma conta sua lá no TikTok, começa a se passar por você e aplicar golpes lá em outras pessoas, ou vender, vender coisas para as pessoas, e na verdade, elas não vão receber nunca, elas vão pagar, achando que é você, confio em você, mas na verdade, é uma conta que foi clonada, é uma conta, na verdade, uma conta falsa criada com base na conta que ele conseguiu acessar lá no Facebook ou Instagram, enfim, então ele pode pegar dados, ele pode obter os dados associados a essa conta para criar contas falsas em outras redes sociais que você não está lá, é, isso pode acontecer, tá? Ele pode invadir outras contas associadas à conta invadida, isso aqui acontece quando você associa uma única conta, uma única conta de e-mail, por exemplo, ou a única conta da sua rede social a várias outras contas, então você pega lá e para todo o serviço online, você se loga através do Facebook, LinkedIn ou com a conta Google, então uma vez que ele tem acesso a esta conta, ele pode recuperar o acesso a essas outras contas que você associou a essa conta na rede social, então, a partir daí, dessa informação, você já sabe o que tem que ser feito, né? Já sabe uma das coisas que você tem que fazer, e por fim, eu listei as oito principais aqui, mas eu poderia listar mais, mas enfim, para não estender, para não me estender aqui, compilar todas as informações dessa conta e vender na Dark Web. Ele pode apenas fazer o trabalho de coletar, de fazer a coleta e lucrar com isso e apenas vender lá para outros cybercriminosos, para eles fazerem um trabalho mais profundo, digamos assim, de ir atrás, invadir, coletar mais dados, roubar o conteúdo da sua conta. Podem simplesmente ir lá na Dark Web e comercializar, vender esses dados para outros cybercriminosos, ok? Então, resolvi trazer exemplos reais do que acontece de fato no dia a dia, para você ter ideia do que acontece com as vítimas após esse tipo de ataque. Por exemplo, trouxe alguns aqui. Exemplo 1, explorando brechas em aplicativos, no caso, aqui é aplicativos e recurso, e um recurso chamado WebView. Cuidado com a sua conta de Facebook. Novo malware Android quer roubá-la. Ataque para roubo de credenciais ocorre em mais de 70 países, incluindo o Brasil, e mais de 300 mil dispositivos foram infectados. Lembrando que, se você estiver lá no nosso canal do Telegram, você vai ter acesso a este conteúdo aqui inteirinho, estes slides, e também o link de cada matéria que eu menciono aqui dentro, tá bom? Vou clicar aqui para abrir, para dar uma olhada junto com você. O que acontece? Esse malware, ele se disfarçava de aplicativos de leitura e educação. Então, geralmente é assim. São aplicativos. Aplicativos que parecem serem ofensivos, que trazem algum benefício ao usuário, como, por exemplo, aplicativo de leitura, aplicativo de medição, contagem de calorias, aplicativo de rastreio de pacotes no AliExpress. É algo útil para você. E é gratuito, óbvio. Ele oferece um recurso gratuito para você. E aí, eles vão tentar convencer você a informar dados para roubar a sua conta, para roubar suas credenciais. Nesse caso aqui, foi com o Facebook. Quem descobriu isso aqui foi a empresa de cibersegurança, Zimperium, onde ela constatou que essa campanha infectou pelo menos 300 mil dispositivos em 71 países. O foco principal era no Vietnã, mas o Brasil também estava incluso aqui. E como é que aconteceu aí esse ataque? O objetivo do Mauer era coletar as credenciais do Facebook. Então, o aplicativo abria e para você obter os recursos legais desse aplicativo gratuitos, eles pediam a sua conta no Facebook. E-mail, e-mail, senha, ID da conta, nome de usuário, dispositivo e uma série de dados que você associou a essa conta no Facebook. Como é que funcionava? O aplicativo abria e a pessoa ia lá, entrava e não fazem ideia disso. então, elas acham normal, absolutamente normal, qualquer aplicativo sair pedindo dados de conta, ah, tudo bem, todo mundo pede, né? O Google pede, o Facebook pede, por que? Vai fazer algum mal para mim, né? Aí ela vai lá e insere as credenciais nesse aplicativo. Só que esse aplicativo, ele usa um recurso do Android chamado WebView, que permite abrir páginas web dentro de aplicativos. Só que este recurso WebView, ele não é tão seguro quanto o navegador em si. Então, assim que o usuário, ele abre o aplicativo, abre uma página web, utilizando o recurso WebView, e este malware, ele explora uma implementação ruim deste recurso WebView para injetar JavaScript malicioso, extraindo, então, as entradas que você digitou lá na página. Então, é uma página, assim, verdadeira do Facebook. É a página do Facebook mesmo, verdadeira. Porém, explorando este recurso WebView, ele consegue extrair todas as informações que você digitou ali na entrada da página, ou seja, login e senha. Utilizando o método, esse método aqui, eles dão uma explicação técnica de como funciona, né? Além disso, o malware usa bibliotecas nativas do Android para ocultar seu código malicioso de software de segurança e ferramenta de análise. Ou seja, antivírus foi inútil, não conseguiu barrar este malware. O antivírus simplesmente não conseguiu descobrir que isso aqui era um malware. Então, mesmo as pessoas que tinham lá porventura, que pagavam lá mensalmente por um antivírus para o smartphone, não valeu de porcaria nenhuma. Esse malware foi lá e conseguiu coletar esses dados, conseguiu burlar esse antivírus, essa ferramenta aí de análise que porventura estivesse instalada no smartphone e conseguiu lá roubar a conta dessas vítimas. 300 mil vítimas em 71 países. Tudo de vermelho aqui, incluindo Brasil. Exemplo 2, explorando brechas em aplicativos e recursos do sistema. Trojans bancários infectaram ou afetaram 985 apps para Android em 2023, tendo como alvos apps de serviços financeiros, obviamente. Aplicativos de banco, aplicativos bancários. Esses programas maliciosos são capazes de roubar senhas de contas bancárias e cookies de sessão, driblando, inclusive, a autenticação de dois fatores, alguns deles podendo até realizar transferências de valores automaticamente, tão poderosos que eles eram. Tente imaginar o número de vítimas que eles fizeram, quase mil aplicativos. Está aqui, essa é a matéria, Saúde no Tecmundo, total de 985 aplicativos bancários foram afetados por 10 novos trojans bancários em 2023. Cerca de 61 países foram atingidos, inclusive o Brasil. Os dados, mais uma vez, parte de um relatório da empresa Zimperion. Bom, o que eles faziam? Eles exploram recursos do Android de interação com o sistema ou interação entre aplicativos para realizar o roubo de dados em aplicativos bancários ou aplicativos financeiros. Geralmente, eles exploram ou recursos não bem implementados pelas Big Techs ou permissões concedidas a aplicativos que o próprio usuário concede, enganando, então, o usuário mostrando uma tela que se parece com a tela real do aplicativo, mas não é. Ou mostrando um pop-up com uma permissão, informando um tipo de permissão e, na verdade, o usuário acaba concedendo outro tipo de permissão. Como, por exemplo, gravar a tela. Às vezes, eles perguntam na cara dura permite gravar a tela e o usuário leigo ele vai lá e permite a gravação de tela. E aí, o aplicativo malicioso grava a tela, grava o que o usuário está digitando no aplicativo de banco, roubando, então, as credenciais. Esse é um dos exemplos, tá? Mas, ó, é uma celeuma. Aqui você vê um monte de variantes de malware e de todo tipo, desde ataques bem simples a mais sofisticados. Então, aqui fala que as Imperium destaca também que outros 19 malware criados em 2022 com a mesma finalidade que passaram por modificações para aumentar a eficácia. Então, o que acontece? As Big Techs vão lá, criam salvaguardas, vão lá, melhoram o sistema, mas a melhora é bem pequena, porque se melhorar muito, vai tornar o sistema não tão conveniente para as pessoas. e as Big Techs elas ficam nesse dilema entre fornecer conveniência e segurança, sendo que as duas coisas juntas não combinam. Quando se prioriza muito a conveniência, acaba deixando de lado a segurança. E é isso que acontece. As melhorias de segurança são muito pequenas e os atacantes eles logo vão e se aprimoram, atualizam seus malware para contornar essas mudanças. E aí, eles falam aqui que uma das melhorias foi o compartilhamento de tela em tempo real, possibilitando a interação remota com o celular infectado. Ainda conforme o levantamento, os cybercriminosos por trás dos trojans bancários têm investido nas falsas centrais de atendimento, se passando por funcionários de banco, ligando, entrando em contato com as vítimas, convencendo elas a baixar novas cargas de malware, novos malware ou arquivos maliciosos para completar então o ataque. Bom, e aqui o relatório levantou as variantes de malware, Nexus possui 498 variantes, visando 39 apps em 9 países, Goodfather 1171 variantes, afetando 57 apps, Pixprate 123 variantes do mesmo malware, afetando 10 apps, Cederate 300 variantes, direcionados a 8 aplicativos em 23 países, e a maioria é aplicativo de banco, tá? Voltou, que eu já comentei aqui no Cyberdef, 9 variantes para 122 apps em 15 países, Brasdex, que eu também já cheguei a trazer aqui, impacta 8 apps de bancos no Brasil, ou seja, um malware dedicado e exclusivo ao Brasil, e o GoToRat, com 52 variantes para 6 apps. E é isso, tais malware são projetados para roubar contas bancárias, para roubar contas online, em especial contas bancárias, e eles estão sempre se aprimorando todos os anos, explorando tanto recursos mal implementados pelas Big Techs, ou a parte do usuário de não se preocupar com a sua segurança e customizar o sistema, modificar o sistema, customizar o aplicativo, e fazer uma série de coisas que eu vou trazer aqui no final, então fica até o final que eu vou te dizer como é que faz para você combater isso, como é que faz para você se defender desses ataques, ataques como esses aqui. O que mais? Exemplo 3, explorando brechas no serviço online, isso aqui foi bizarro, vendedor do mercado livre é hackeado e golpistas faturam 300 mil em cima dele. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi muito absurdo, mas vamos lá, foi erro de vários lados aqui. Então, era um vendedor no mercado livre, que vendia playstation. E aí, ele começou a vender playstation num valor bem baratinho, em nome do vendedor do mercado livre. Então, ele conseguiu invadir a conta deste vendedor no mercado livre. Mas sabe como ele conseguiu isso? De acordo com o relato da vítima no Twitter, o golpe começou com o pedido de transferência do número do chip da Vivo para outro chip. Com isso, os criminosos invadiram os e-mails, porque a vítima deve ter associado o número de telefone para acessar a conta de e-mail e, a partir da conta de e-mail, invadir a conta no mercado livre. A vítima só deu conta do roubo quando percebeu que uma quantia em dinheiro tinha sido sacada da sua própria conta pela plataforma de vendas. Após isso, ela entrou em contato com o mercado livre, informando que não havia feito nenhuma daquelas movimentações. Ela dá o relato, diz aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá. Para realizar a transferência do e-mail que havia sido hackeado, então eles hackearam o e-mail e, mesmo a vítima indo lá e criando um novo e-mail, eles conseguiram invadir esse novo e-mail. Por quê? Para acessar a conta do mercado livre, tem que tirar a foto da identidade, fazer uma selfie, segurando a identidade. Tem todo um protocolo, né? É um protocolo de segurança. Seguro, né? Do mercado livre? Seguro, né? Beleza. Só que, olha só, após a análise, essa análise de segurança, o mercado livre enviou a conversa por e-mail para o vendedor, incluindo a sua foto segurando o documento, blá, blá, blá. Porém, uma cópia dessa conversa foi enviada ao e-mail antigo da vítima, o e-mail hackeado. Com isso, os hackers tiveram acesso ao documento do usuário e conseguiram invadir um novo e-mail dele, invadindo, então, a conta do mercado livre. É uma sucessão de erros aqui, e eu sei que a primeira coisa é transferir a responsabilidade para as empresas. Ah, a CUPESU ou Vivo? A CUPESU é o mercado livre. É, e você vê o clamor deles aqui no Twitter, certamente, as pessoas concordando, né? Ah, mas que absurdo que a Vivo faz, que absurdo que o mercado livre fez, por que não melhora essa segurança? mas veja, o primeiro passo que essa pessoa deveria dar, assim que ela teve o seu número de telefone clonado, é suspender todas as contas. É ir lá, suspender todas as contas associadas, as contas associadas ao número de telefone. começar a rastrear tudo que ela associou àquele número de telefone e ir eliminando, excluindo, ou então suspendendo conta a conta associada a esse número de telefone. Ou seja, uma vez que descobre, estanca, não utiliza mais esse e-mail, descarte ele. Se não for possível descartar, entre em contato lá com a empresa, fala, ó, essa conta eu quero cancelar porque o meu número de telefone que estava associado a ela foi invadido. Ou, no caso aqui, se a conta de e-mail foi invadida, falasse com o Mercado Livre, Mercado Livre, suspenda minha conta. Eu vou criar uma nova conta. Por quê? Porque foi invadido. O e-mail associado a essa conta foi invadido. Ou seja, não prossiga com a criação de uma nova conta ainda com o e-mail lá nas mãos do criminoso. Com o e-mail antigo lá, ainda de posse do criminoso. Primeira coisa a se fazer, no caso aí do e-mail invadido, é entrar em contato com a Google e falar, olha, esse e-mail aqui foi invadido. Remova, exclua. Ah, é uma burocracia danada, dá um problema danado, demora. Tudo bem, então vá para o Mercado Livre. Próximo passo, Mercado Livre, Mercado Livre. Cancela, suspenda essa conta. Então veja, se o próprio usuário, ele fosse consciente da importância da segurança dele mesmo, ele mesmo teria evitado isso sem depender aqui de recursos de segurança das empresas. É claro, não estou tirando aqui a responsabilidade das empresas. Não, se a Vivo pedisse lá identidade na hora de trocar o chip, isso não teria acontecido. Se o Mercado Livre não tivesse enviado dados da identidade para o e-mail hackeado, isso não tinha acontecido. Beleza. Mas se o usuário, ele tivesse feito o papel dele, isso também não teria acontecido ou isso teria sido estancado. E o meu papel aqui é fazer com que você seja responsável pela sua segurança e privacidade. para não deixar nas mãos de terceiros a responsabilidade por sua segurança. Porque fatalmente você será a próxima vítima. Se você continuar delegando a terceiros a responsabilidade pela sua segurança, você fatalmente será o próximo alvo. Ok? Essa é a reflexão que eu faço para você. Não delegue a sua segurança a empresas, porque como você pode ver, elas não são capazes de garantir a sua segurança. Ok? E por fim, quarto exemplo aqui, quarto e último, explorando brechas em recursos desse sistema, malware do Android rouba credenciais de usuário usando o reconhecimento ótico de caracteres. Utilizando aí a técnica chamada OCR. E eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, isso aqui é uma matéria em inglês, mas eu encontrei aqui um portal em português que trouxe mais detalhes sobre este ataque. Eu deixei o link aqui dentro da apresentação. Basta entrar lá no nosso canal do Telegram e você terá acesso daqui a pouco no final desta live. Eu vou disponibilizar este material exclusivamente para quem estiver lá dentro do nosso canal exclusivo no Telegram. Beleza? Enfim, como acontece o roubo de contas? Vamos lá, entrando em mais detalhes de como acontece isso. Primeiro vem a fase 1. Começa com a violação de dados, ou seja, a exploração geralmente de banco de dados, plataformas online, ou então exploração de aplicativos, aplicativos vulneráveis, ou então utilizando aplicativos maliciosos como malwares, recursos mal implementados do sistema e engenharia social. Só para citar alguns. Engenharia social é convencer você a entregar os dados. Ataque de phishing, por exemplo. Quando o atacante finge ser alguém que você confia, uma empresa que você confia, finge ser lá o Banco do Brasil, Nubank, Itaú, pedindo informações e você entrega. Achando que é Nubank, achando que é a empresa que você confia. Os alvos geralmente são sites do governo, plataformas populares de mídia social como Facebook, Instagram, sites de compra, instituições financeiras e o próprio usuário. O próprio usuário também é a fonte de extração de dados. Depois de roubar as credenciais, o hacker pode colocá-las à venda lá na Dark Web para que outros cybercriminosos comprem e teste em outras contas. De posse dessa credencial, ele vai testando essa credencial em várias contas porque é sabido, é conhecido que as pessoas reutilizam a mesma conta e reutilizam a mesma conta de e-mail para várias plataformas online. A consequência é que eles vão fatalmente invadir outras contas a partir dessas informações ou invadir a conta em si e extrair todo o conteúdo ali dela, controlar a conta, como eu expliquei ali em cima, como eu dei ali os exemplos. Bom, aí vem o passo dois. Depois que ele conseguiu obter essa informação, depois que ele conseguiu obter acesso a conta ou o e-mail, se ele não tem a senha, ele vai tentar uma senha aleatória. E se você não se preocupou em gerar uma senha forte, ele vai conseguir invadir aí essa conta. Então os invasores, eles utilizam bots para varrer aí os sites na internet para tentar milhares ou milhões de logins e combinações em centenas ou milhares de sites na internet. Então eles vão tentando até conseguir descobrir, conseguir invadir a sua conta com base nos dados que ele coletou sobre essa conta que foi vazada de bancos de dados de empresas, por exemplo. Vazamento do Facebook, você costuma ver no dia a dia, né? Sempre surge aí notícias de vazamento de dados do Facebook, WhatsApp. Vazamento de dados é que não faltou em 2023, né? Parece que foi o ano do vazamento de dados. Da Netflix, LinkedIn, só o LinkedIn teve dois vazamentos massivos de todo mundo do LinkedIn, que eu trouxe aqui no CyberF, inclusive. Então, a partir dessa informação, ele vai tentar em outros sites até ir lá e pimba, conseguir invadir, ter acesso a essa conta. Porque os hackers, eles usam uma lista altamente selecionada de credenciais que eles conseguiram obter através de vazamentos. Eles foram lá na DECO Web, por exemplo, compraram esse banco de dados de senhas vazados, senhas e contas e foram testando em cada site, aumentando então a taxa de sucesso, porque eles estão sempre adquirindo novos dados vazados. após validado, ou seja, após ele conseguir invadir lá essa conta, o Cybercriminoso tem duas opções, executar a validação, ele lá invadir a conta e realizar, continuar com o ataque, extraindo mais informações associadas à conta da vítima, praticando todo tipo de golpe que você viu lá em cima, para todo tipo de fraude que você viu lá em cima, ou então ele pode vender essa conta para outros Cybercriminosos na Dark Web, para que eles sigam o ciclo de invasão de conta, coleta de dados e continuando e o ciclo se perpetua, coleta de dados, invasão de contas, de outras contas, que é a fase final. A fase final eu uso o fraudulento, que pode ir desde o roubo de pontos de fidelidade do aplicativo que você utiliza, a milhas aéreas ou dinheiro de verdade, como lá o exemplo do Mercado Livre, 300 mil reais que foram extraídos do bolso de uma única vítima. Uma única vítima foi lá e perdeu 300 mil reais. Quantas não acontecem que não se pronunciam, porque ninguém gosta de contar fracasso, aquele indivíduo foi corajoso de divulgar isso, mas quantas outras não divulgam? E é relativamente fácil porque essas aplicações, esses acessos em aplicativos, aplicativos da operadora, geralmente não tem o mesmo nível de segurança que, digamos, cartão de crédito ou débito. Você viu que mesmo o procedimento de segurança do Mercado Livre não foi o suficiente para conter lá o ataque e o roubo de 300 mil reais. Mas veja, uma vez que os dados de pagamento como cartão de crédito estão armazenados nas contas que o criminoso invadiu, os hackers acabam também tendo acesso a esses dados, possibilitando que ele invada também a sua conta bancária. Ou então, obtendo acesso ao seu cartão de crédito, apenas tendo o número do cartão, aquele código de validação e a data de validade, ele já consegue fazer compras online sem nenhum problema no seu nome. Uma vez que você armazena ou associou isso à conta que ele invadiu, ele terá facilmente acesso ao seu cartão de crédito, realizando compras no seu nome e, lembre-se, a maioria dos casos de fraude envolvendo cartão de crédito, as pessoas ficam com prejuízo, elas não conseguem reaver o dinheiro. Pesquisei depois, eu já trouxe isso, já falei sobre isso aqui no CyberDev. Bom, e no final das contas, as contas hackeadas são usadas para distribuir phishing e malware para coletar mais e mais dados pessoais, perpetuando, então, o ciclo de coleta e invasão de contas online. Bom, visto tudo isso, como se proteger do roubo de contas? Vamos lá! Como você pode começar hoje a se proteger desse tipo de ataque? Primeiro, aprenda a identificar e-mails de phishing. Muita parte dos ataques envolvendo roubo de contas vem de ataques de phishing. Ou seja, aprenda a identificar e-mails fraudulentos. Tem conteúdo aqui no CyberDev, eu trouxe vários exemplos aqui, é só você assistir as CyberLives, CyberLives relacionadas a isso, né? Tem uma CyberLive onde eu falo sobre contas de e-mail, então, dá uma olhada e aprenda a identificar e-mails falsos. Porque é a partir desses e-mails falsos que o atacante pode iludi-lo e convencê-lo a entregar informações para ele invadir a sua conta. Sempre utilize o endereço de e-mail exclusivo para cada conta, ou seja, coloque vários ovos em várias cestas. Não associe várias contas ao único endereço de e-mail. Crie um endereço de e-mail exclusivo para cada conta que você tiver. Mas Anderson, isso é inconveniente. Fique tranquilo, que segurança é inconveniente mesmo. Se você espera ter segurança, espere abrir mão de um pouco de conforto, porque caso contrário, você não vai poder reclamar depois, né? Igual lá, a pessoa reclamou que ela teve lá a conta do Mercado Livre invadida, mas na hora que o Mercado Livre cria lá um monte de mecanismo de segurança, ela reclama. Ah, mas que chato ficar mandando identidade. Ah, que chato ficar realizando várias etapas. Mas é assim que se garante a segurança, criando dificuldades para o atacante. Agora, uma vez que se cria dificuldades, barreiras para o atacante, você tem que fazer mais coisas. Acaba que você perde a conveniência. Isso é absolutamente normal, tá? Então, se você espera a segurança, terá que abrir mão um pouco de conforto e criar novas contas de e-mail para associá-las a cada conta online. Por quê? Caso uma conta seja invadida, o atacante não terá acesso a várias plataformas online, a vários serviços online. porque você criou o endereço de e-mail para cada uma delas. Então, invadiu uma e ele ficará contido apenas aquela conta de e-mail. Jamais armazene login e senha de contas no seu navegador porque não é seguro. Atacantes, maus, como eu falei lá na matéria, eles podem roubar cookies de sessão. O que significa? O seu login e senha fica armazenado em um token de sessão, em um token de autenticação. E esse token de autenticação é armazenado nos cookies do seu navegador. Então, enquanto você está ali com o navegador aberto, mesmo que você tenha saído dessa página, essa autenticação, esse token de autenticação, ele continua armazenado ali. Basta você fazer o seguinte, fechar a aba do YouTube e continuar com o navegador aberto e abrir o YouTube de novo. Você vai ver que a sua conta vai se logar automaticamente. Mesmo vale para o Mercado Livre, por exemplo. Você foi lá, fechou o Mercado Livre, mas continuou com o navegador aberto. O que acontece? Quando você abre de novo, o Mercado Livre está lá, ele se loga automaticamente, porque aquilo foi armazenado em um cookie, um cookie de sessão. E os atacantes podem explorar esse site, essa página, injetar códigos maliciosos na tentativa de coletar essas informações armazenadas nesse cookie de sessão. Então, é importante, é muito importante que você não armazene senhas e contas no seu navegador. Esse é um dos motivos. Poderia me aprofundar aqui, mas o tempo já está estourando. Troque a sua senha ao menos três vezes ao ano. Por quê? Se ela for vazada, que aí, se ela estiver lá no banco de dados da Dark Web, ela será inútil para o atacante. Ela estará vencida, digamos assim. Por quê? Você foi lá e trocou a sua senha. Pelo menos três vezes ao ano, vai lá e troca a sua senha. Claro, faz isso para plataformas que você armazena valor, onde você tem contas ali importantes. não vai mudar a senha de, sei lá, um site que você está logado só para Payall, por exemplo. Site de notícia que você criou só para não quebrar lá o Payall. Não tem problema, mas contas importantes, conta de e-mail, conta associada a corretoras, sites bancários, conta bancária, redes sociais, vá lá e altere. Pelo menos três vezes ao ano você vá lá e troque essa senha. Evite logar na sua conta em aplicativos desconhecidos. Não faça isso. como você viu lá o exemplo. As vítimas se logaram na conta do Facebook dentro do aplicativo malicioso e mesmo assim o aplicativo malicioso explorando ali um recurso mal implementado carregando aquela página, no caso o WebView, eles conseguiram roubar a conta, conseguiram coletar ali os dados de login e senha dessa conta no Facebook. Então, evite logar na sua conta em aplicativos desconhecidos. Recomendo não logar em contas dentro de aplicativos. Se abrir uma página web dentro de aplicativo, não prossiga. Prefira usar navegador. Se for logar, log no navegador e não dentro de aplicativo. Ainda mais aplicativos desconhecidos. Evite usar um único e-mail para recuperar várias contas. Ou seja, evite usar um único e-mail para você ter acesso a outras contas. Eu sei que isso é muito conveniente. É, muito conveniente. Haja conveniência, né? E você tem tanta coisa para fazer. Eu entendo. Eu entendo. Você tem tanta coisa para fazer aí. Você tem que agilizar seu dia, seu trabalho, seu dia a dia. Eu entendo. Mas tenha em mente que o atacante ele espera isso. Ele espera que você seja um escravo da conveniência. Ele vai contar com o fato de você ser escravo da conveniência. Uma vez que você foge do padrão, só o fato de você fugir do padrão da conveniência e não associar uma única conta para recuperar várias contas, já vai impedir esse ataque. E sem falar dos outros aqui. Você colocar em prática todos esses passos aqui, então, dificilmente você será a próxima vítima. Só de colocar em prática isso aqui. É claro, existem outros vetores de ataque mais complexos. Mas calma, tem solução para isso também daqui a pouquinho. Ativa o 2FA em todas as contas online. Por quê? Se o atacante tiver acesso a sua senha e conta, seu login e senha, seu endereço de e-mail e senha, ele vai precisar desse segundo código de autenticação, que vai funcionar como uma segunda senha. Só que não são todos os sites que oferecem isso. Mas, enfim, busque adicionar 2FA ao máximo de contas que você tiver. Pesquisa aí no DuckTheGoal, sites que possuem 2FA. Aí você vai encontrar uma lista com vários sites que oferecem, que suportam este recurso, 2FA. Tá bom? E por fim, desative a sua conta de e-mail caso ela tenha sido vazada. E aqui eu deixei um link para um site onde você vai lá e verifica se a sua conta de e-mail foi vazada, tá? Exclusivo para quem tiver acesso a esse material, tá? Então basta tocar aqui nesse link, vai abrir um site, aí você vai lá, preenche o seu e-mail, é uma ferramenta colaborativa, código aberto. O que eles fazem? Eles vão lá na Dark Web, compram um banco de dados vazados e trazem essa lista para você. São pessoas de bem que se fingem de cybercriminosos, já que está lá na Dark Web, a venda para todo mundo. Então pessoas de bem vão lá, compram esse banco de dados e aí listam para você. E aí você vai lá, faz uma pesquisa e a ferramenta ela basicamente indexa a pesquisa que você fez ao banco de dados e verifica se existe lá esse endereço de e-mail que você está buscando ou não, lá dentro desse banco de dados vazado. Se foi vazado, ele vai dizer, ó, infelizmente, essa conta foi vazada. Aí você vai lá e desativa essa conta, exclui essa conta. Por quê? Para ele não usar, para realizar ataques contra você. Para que ele não colete dados associados a essa conta ou tente invadir essa conta. Ele vai tentar um monte de senha para invadir essa conta, apenas com o seu endereço de e-mail, tá? Só com o endereço de e-mail, o atacante, sim, ele pode tentar invadir essa conta. Antes que ele faça isso, vá lá e desativa essa conta, exclua essa conta, ok? Agora tem sete estratégias avançadas para você. Se mesmo assim um atacante conseguir contornar todas aquelas estratégias que você fez, ainda tem sete estratégias avançadas. E se você colocar em prática a maioria delas, muito dificilmente você será o próximo alvo desses ataques de roubo de contas. Prefira provedores de e-mail com recursos avançados de segurança. Ou seja, substitua provedores de e-mail que você utiliza que priorizam a conveniência em detrimento da segurança por provedores de e-mail que priorizam justamente a segurança em detrimento da conveniência. Talvez você não tenha integração com serviços da Google, integração com recursos incríveis da Google. Talvez você não consiga acessar lá os serviços das Big Techs com este e-mail. Certamente não vai conseguir porque a conveniência, o Google te oferece uma baita conveniência que é você associar uma única conta de e-mail a vários serviços da Google. Mas olha o perigo. Uma vez que essa conta foi invadida, o atacante terá acesso a tudo que você associou a essa conta de e-mail. Quebre isso agora. Fazendo o quê? Escolhendo provedores de e-mail com recursos de segurança avançados e diferente das Big Techs. Você vai desassociar um monte de serviços que você acessa deste e-mail para um provedor de e-mail alternativo. Como, por exemplo, ProtoMail, Tutanota. São provedores de e-mail e independentes focados em privacidade e segurança. Dois, utilize um gerenciador de senhas seguro. Não qualquer gerenciador de senhas. Recomendo aqui o que peço. Para gerenciar, para gerar senhas fortes e armazená-las com segurança. Recomendo mais uma vez armazenar, já falei sobre isso aqui, mas de novo, armazenar senhas offline, localmente, no seu dispositivo, no seu celular ou no seu smartphone e não na nuvem. É inconveniente? É, mas você quer segurança ou conveniência? Vai ter que escolher. Em dados momentos, você terá que escolher. Restringe a permissão de aplicativos. Vai lá, dentro do sistema, seja no seu iPhone, no iOS ou no Android. Tem lá a opção de você restringir permissões de aplicativos. Vai lá, um a um, e remova permissões abusivas. Como, por exemplo, acessar câmera, microfone, pasta compartilhada, Bluetooth, configurações de sistema, restringe a permissões de aplicativos. Por quê? Aplicativos maliciosos utilizarão tais permissões para realizar aqueles ataques que você viu lá. Ou para explorar a interação entre outros aplicativos. Ou coletar dados através de permissões especiais que você concedeu. Então restringe a permissões e também acesso à rede. Por quê? Uma vez que você bloqueia automaticamente o acesso à rede a todo aplicativo que você instala, o que vai acontecer? Você vai impedir que caso aquele aplicativo seja um malware, ele se conecte à internet. Porque o atacante só consegue coletar esses dados uma vez que o app se conecta à internet. Então, até você descobrir se aquele aplicativo é bem intencionado ou não, você vai ter tempo de verificar que se trata de um aplicativo bem intencionado ou não, e aí sim, poder até removê-lo e excluí-lo antes dele se conectar à internet e compartilhar aí os dados com o criminoso. Usando para isso este app aqui que eu compartilhei exclusivamente aqui dentro desse slide para quem acessar lá, para quem estiver lá dentro do nosso canal no Telegram. Utilize navegadores mais seguros e os customize para maior segurança, para ficar ainda mais seguro. Evite utilizar navegadores das Big Techs, porque mais uma vez, elas dão preferência à conveniência em detrimento da sua privacidade e segurança. Na verdade, elas não estão nem aí para a sua privacidade. E segurança, elas colocam numa balança, ah, esse recurso aqui vai deixar mais difícil a vida do meu usuário, então eu vou reduzir a segurança aqui para oferecer mais conveniência para ele, para eu abocanhar mais usuários aqui. E aí, acaba que o navegador não é tão seguro quanto deveria. Então eu recomendo que você utilize outros navegadores, navegadores mais seguros, como por exemplo, Firefox, navegadores baseados no Firefox. E customize ele para maior segurança. Instale, por exemplo, o Ublock Orange. Um plugin é o único, é a única extensão que eu recomendo que vai te ajudar a inibir uma série de domínios maliciosos que podem se conectar à página que você está navegando. E ele funciona tanto para computador quanto para smartphone. O que mais? Crie perfis de navegação no seu navegador, isolando as suas atividades online. Navegadores, eles têm um recurso chamado perfil de navegação ou perfis. Tanto navegadores baseados em Chrome, Google Chrome, Edge, se você ainda quiser usar isso, tanto navegadores baseados em Firefox. Tem um recurso de perfis, criação de perfis. O que isso permite? Permite que você isole atividades. É como se você duplicasse, triplicasse, é como se você criasse vários clones do mesmo navegador. Só que cada navegador armazena os cookies em suas pastas dedicadas. E se você ouviu falar lá no início, cookie de sessão, o que vai acontecer? Quando você compartimenta atividade em perfis, os cookies que são armazenados neste perfil de navegador, digamos que neste navegador, que é o mesmo, é o mesmo Firefox, é o mesmo Chrome, só que ele armazena coisas em pastas diferentes, separadas, isoladas. Então, a atividade neste perfil fica isolada deste perfil aqui. Impedindo, então, que o atacante tente invadir, que ele tente roubar token de autenticação, por exemplo, cookies de sessão, por exemplo, desse site que você está acessando. Então, você segmenta as suas atividades e isola elas em perfis no seu navegador, usando este recurso perfis de navegação. Ok? O que mais? Deixa eu mover aqui para cima. Crie um perfil de trabalho isolando aplicativos de banco, redes sociais e apps de mensagem, como WhatsApp, por exemplo. Este aqui é um recurso exclusivo do Android. Não vai ter aí no iOS. Você pode criar um perfil de trabalho e esse perfil de trabalho ele vai permitir que você isole aplicativos. Ele vai permitir que você utilize contas diferentes no mesmo aplicativo, por exemplo, isolando eles entre si. Então, você pode ter uma conta no WhatsApp e uma outra conta no WhatsApp no mesmo aparelho. E você pode isolar, por exemplo, aplicativos de banco neste perfil, isolando, por exemplo, do seu navegador, aplicativo que oferece um recurso bacana, mas você está desconfiado. Então, o que você faz? destina um perfil pessoal. O perfil pessoal, são dois perfis, perfil pessoal e de trabalho. Você vai destinar o perfil pessoal a esses aplicativos que você baixa, que você desconhece e o de trabalho, você pode destinar esses aplicativos que você armazena coisas importantes, como apps de banco, por exemplo, contas e redes sociais, enfim. E aí você compartimenta, mais uma vez, a nível desse sistema porque o aplicativo que está num perfil não consegue interagir com o outro aplicativo. logo, se você baixou um malware no perfil pessoal, esse malware não vai conseguir de forma alguma ir lá e coletar dados do aplicativo que está lá instalado no outro perfil. É claro, pode ser que um ataque muito complexo ele consiga fazer isso, mas ao realizar esse tipo de coisa, ao criar esse compartimento, você vai dificultar o atacante ao máximo e é esse o objetivo. A segurança visa criar o máximo de dificuldades para o atacante. Então o fato de você isolar aplicativos entre si já impedirá muitos ataques cibernéticos. E por fim, utilize ferramentas de verificação de URLs para evitar sites maliciosos. Isso aqui é interessante para smartphone. Você está lá acessando o canal no YouTube, por exemplo, está lá no Telegram e aí compartilha um link com você e você não faz ideia. Como é que você descobre se aquele link é malicioso ou não? utilize um verificador de URL, como por exemplo o URL Check. Fazendo isso, utilizando essas estratégias aqui, essas sete estratégias avançadas, você estará muito, muito mais blindado no seu computador, mas especialmente no seu smartphone. Já que a maioria dessas dicas aqui é para smartphone, por quê? Justamente por conta disso aqui, justamente por conta dessa notícia aqui, que o foco é em aplicativos para smartphone. O foco está sendo direcionado para smartphones. Então por esse motivo que eu trouxe mais estratégias para smartphones do que para computadores aqui. Tá bom? Então é isso. E olha, novidades. Toda terça-feira, às 20 horas, acontecerão as Cyber Lives e agora, toda quinta, eu mudei, tá? Na quinta, vai ter o Cyber Death Responde, onde eu vou responder as dúvidas que vocês deixam aqui, tanto no chat ao vivo, quanto aqui nos comentários do YouTube. ou nos formulários, caso você tenha preenchido os formulários, caso você tenha se cadastrado na jornada de Cyber Segurança Pessoal. Então, toda terça, Cyber Lives. Toda quinta, a não ser que eu fique doente, dedo de barriga, que seja, toda terça, às 20 horas, Cyber Lives. Toda quinta, às 20 horas, Cyber Death Responde. E sábado ou domingo, aqui eu vou tentar encaixar, pode ser que saia na sexta-feira, na segunda, eu coloquei sábado e domingo, que é provável que saia nesses dias. é o Cyber Death Check, onde eu vou avaliar aplicativos. E aguarde, porque eu vou avaliar aí um aplicativo que está prometendo salvaguardar a segurança de todos os brasileiros, que é o Celular Seguro. É um aplicativo que estão dizendo que é revolucionário e que vai proteger o seu aparelho dos cibercriminosos aí na internet. Será que é verdade? Então, não percam o primeiro aqui, Cyber Death Check, onde eu vou avaliar aplicativos que vocês mais pedirem. Então, peça com força aqui. Deixe nos comentários aqui qual aplicativo você quer que eu avalie. Que eu vou trazendo aqui no Cyber Death Check ocasional, tá? Pode ser que numa semana eu trago, pode ser que não. Vai depender de vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Recomendar aí aplicativos para eu trazer aqui a análise no Cyber Death. É isso. se vocês participarem vai me ajudar a trazer mais conteúdos para vocês mesmo. Encerrou aqui mais uma Cyber Live. Agradeço aí a todos que participaram aqui ao vivo comigo. Agradeço a você que participou aqui e chegou até o final gravado. A gente se vê. Até a próxima.